Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal que vos fala o meu Lusquete, hoje vamos continuar com mais um episódio de Danganronpa, another episode, nós estamos aqui com a nossa querida Toco, oi Toco, gente a minha câmera vai ficar em cima da vida, tá, eu tava pensando em como ajustar a câmera e deixar da melhor maneira, então eu pensei em deixar assim, tá, eu não vou ajeitar melhor isso aqui, meu Deus, eu tenho que ir aqui pra trás, então se mais alonga, sejam bem-vindos, sinta-se à vontade com essa série maravilhosa que eu sei que vocês fãs de Danganronpa, Danganronpa estão gostando, as grades estão fechadas, tá trancado, a gente não consegue lidar com isso, cala a boca, se isso tá fechado significa que alguém fechou, é óbvio né, Se for esse o caso, a gente deve dar uma olhadinha na volta, ver se a gente pega alguma pista, uma pista, será que o cara ali tem a chave que a gente precisa mano, parece que é um atendente da estação, ele foi morto pelos monokumas também, Nossa, os monokumas podem ter feito o ato, mas são as crianças que continuam lidando com, fazendo o assassinato, é doentio, parece que ele tá segurando alguma coisa, é a chave, aí, ah, tem key, nice, isso seria a chave da... Que isso? Ele deu e empurrou na minha pula rapaz! Correndo sem desculpa? Quem criou essa criança maldita? Toco, isso é ruim! O que? A chave! A criança roubou a chave! Meu Deus, com puta puta que pariu! A gente precisa atrás daquela criança, se a gente não tiver a chave, a gente não vai conseguir ir no metrô! Puta que pariu! Ele deu um papinho na minha bunda e me roubou a chave! Caraca, moleque, mão leve, véi! Beleza! A criança é filha da mãe lá, mano! Ô, maldito! Espere! Me dê essa chave! Segura seu filho do mar... Meu Deus, cara, que criança mal... Ô, desgraça! Nossa, que HS que não tem! Fala vocês! Aquele lugar de construção parece suspeito! Tá, aquele lugar de construção parece suspeito! É por aqui? Peraí... Nossa, essa moça aqui rosa tá meio zoada... A gente pode jogar aqui? Não, não podemos... Tá, tem um bonequinho do Monocuma ali... Ok, a gente vai entrar na obra, né mano? Talvez ele esteja se escondendo em algum lugar por aqui... Ei, venha fora! Ei, apareça! Sei que você tá aí! Sei que você tá aí! Tadinha da Touko! Esse maldito... Sabe que eu não vou machucar ele... E aí ele vai se escondendo como um rato em uma caixa! Tá, a gente vai lidar ele como um rato dentro da armadilha... Tudo certo! A gente tem que achar essa criança... Maldito pentelho! Maldito pentelho, mano! Tem que ter um pentelho, né velho? Todo dia é um pentelho diferente... Tá, é a máquina aquela de novo... Ok... A gente aqui tem que... Tá, que que é isso aqui? Ok, mais munições... Vamos dar outro disparador... Eita... Nunu Kumamen! Tá, se a gente for esperto a gente consegue explodir todos eles ao mesmo tempo, né? Destrua todos eles com uma única explosão... Ó, eles ficam ali... Ali... Tem que ser bem no meio ali, tá ligado? Na hora que ele tá passando ele vai explodir todo mundo... Vamos tentar! Cara, ele tomou a bala e não sabe o que aconteceu... Ó... Quando juntar todo mundo lá é que eu vou meter a bala... Acho que não foi todos com uma explosão, né? Qual era que a gente não der? Ui! Ui! Uhul, o quê? Isso é uma alarme desgraçada... Nossa, ele errou... Ah tá, não foi todo mundo... Eu consegui? Ah, eu espero que sim... Isso aqui é mó chatão de fazer, né? Tá, tem alguma parada por aqui... É bom a gente dar uma investigadinha... Ah, tem mais uma máquina aqui, ó... Bum! Ah, peguei uma vida, né? Não preciso... Uma beleza... Que isso? Desafio... Você... Eu estarei esperando no hospital... Que filha da mãe! O hospital? Não é o primeiro lugar que a gente fomos? A gente vai ter que voltar tudo de novo? Esse maldito pentelho! A gente acha que tá brincando com a gente em algum tipo? Isso é tão frustrante que... Meus olhos estão... Ficando dolorosos... Frustração... Encomoda a visão? Aumenta a visão? Claro que não! Não entenda diretamente tudo que eu digo! Vamos embora! Não leva tudo no literal, né, mano? Beleza! Onde tá criança, mano? Já tô de saco cheio de pentelho, velho! Tarde de lidar com aquele... Vou chamar esses Brat... Vou chamar tudo de pentelho! Opa! Hum! Gostei, gostei dessa habilidade! Agora um tutorial... Que porra é essa, mano? Uma nave? Esse objeto flutuando sobre você... É... Objeto voador não identificado de guia! Se você é o amigo... Tá! It's your friendly... Ah! É um aliado... Que vai guiar a gente... Atirando no botão de... De movimentar... Da bala de se movimentar! Perguntando as direções... Dois... É constrangedor... Mas ficar perdido é mais constrangedor ainda... Então use! Tá! Ele meio que vai nos dar... Tá! Ele vai nos indicar onde a gente tem que... Opa! Pera aí! Aqui foi onde a gente entrou, né? Pera aí! Aqui ó! Tá! Ele nos indica para onde a gente tem que ir! Tá! Eu acho que o objeto flutuando me identificado de verdade! Bom! Isso vai nos ajudar a nos guiar, né? Mas não precisamos muito de guia nesse aqui! Ui! Ui! Cadê? Caraca! Filha da puta! Meu Deus, mano! Isso foi muito inesperado! Tá ligado? Meu Deus, mano! Vamos ver os monotinhos! Tem mais uma com as tripas abertas aqui! Ah! Tem mais um dos robôzinhos? Não! Vamos ver se é de pra cima! Ah não! Esse aqui já tá quebrado! Hihihi! Tá! Caralho, mano! Opa! 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 É que eu tô bom, hein! Tô bom! Tô jogando muito! Beleza! Vamos salvar! Sempre importante a gente deixar salvo esse jogo, né? Não vê se você sabe! Ah! Isso aqui é o hospital? Pera aí! Vamos dar uma olhada no nosso mini-metro! Ah não! O hospital é bem aqui mesmo! Puta que pariu! A gente voltou pra mesma cena, hein! Que beleza! E lá vamos nós! De novo! Eita, cara! Toda aquela cena de... Onde a gente tem que ir? Pra lá! Não sei se esses robôzinhos nos ajudam, né? Ok! Ó lá o pentelho! Aí está você! Você não vai se livrar dessa vez! Pentelho! 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 Toco! A criança veio pra esse caminho! Pentelho! Não, não... Não tem utilidade de correr! Puta que pariu! Sala de operatório! Meu Deus! Sala de operação? Eita! Esse quarto é bizarro! Esse quarto é bizarro Não diga algo assustador assim Que isso cara Meu Deus Junk Monokuma Essa é sua culpa Você precisa fazer alguma coisa A porta fechou Meu Deus mano Que creepy Caralho mano Sai mulher da puta Vocês viram como essa porra corre Caralho mano Que parada mais aterrorizante Vocês viram o jeito que vai os braços Mano maior filme de terror Parece que abriu agora Vamos achar aquele pentelho A gente vai ter que dar um trauma pra vida dele Caralho Eu vou ter pesadelos Nossa foi bizarro Olha aqui Tem até umas paradas aqui Tipo uma sala de cirurgia mesmo Ah eu me esqueci A gente tá no hospital Seu palhaço Aí eu pentei o safado Aí saí ele Ali mesmo Ele foi pro segundo andar Eu consigo perceber isso Tá vambora Cadê esse maldito Olha ele Quão longe Esse pentelho pode correr Eu não faço ideia Tá Demunição Opa Beleza Pegar essa maiginha Do Monopuma Criança Filha da puta Toma bala Ele não vai se livrar dessa Que demora pra conseguir explodir o Monopuma A bateria tá cheia Eu mal uso a toco né mano A gente não Não tem uma grande Oi Meu Deus que susto Ah tem que dar no olho né Bota no olho Mira no olho Atira no olho Que dá boa Frases duplo sentido né mano Sala do diretor Aqui Tá ali Pentelho safado Ah não A chave tá dentro desse Cofre Não vai se abrir Se você forçar Então não tente fazer isso Se você quer abrir o cofre Você precisa resolver Meu maior desafio Meu maior passatempo A razão pra você não ver a resposta É porque Você está pensando Você não está pensando Como um detetive Assinado Criança Ele tá Odei criança Como eu disse Seu pentelho A gente não tá afim De brincar com você Desafio de uma criança Pra uma batalha Ele realmente não subestima Né A gente não pode perder Contra ele Toco Você vai seguir Com o que ele quer Puta que pariu É um enígrima É um enígrima Mano Chama o seu albito aqui Porque eu tô precisando Ah tem uns veios Tá Eles ali Sobrancelha Cabelão Barba E óculos Sobrancelha Não tem alguma coisa Com esses malucos Aqui mano Sobrancelha Cabelão Detect Ah Não conheço a bala aqui não Ah Outro tutorial A gente já ia com as balas erradas Parece que você pegou detecção Detecção é um tipo de bala da verdade Que revela coisas invisíveis Ao olho nu Mas nada de coisas De amor Ou Demônios Das profundezas Demônios internos Perdão Isso não é o que parece De qualquer forma Dê uma olhada na arte do grafite Que as crianças fizeram Com uma tinta especial As Que você fique brabo E me chame de mentiroso Tente detectar no quadro É Isso O que é o real grafite Aliás Pinturas Podem ser vistas em lugares Onde as crianças fizeram esse grafite É Onde tem sombra Tem luz Onde tem pintura Tem grafite Grafite é tipo Rabisco né Vamos botar rabisco Ah Tá bom Tá E aí Vamos ver Aqui qual é o enigma É Tá É o Sobrancelhudo Cabelão Sobrancelhudo É o 2 2 4 2 4 1 3 Deve ser assim Tá Será que a gente tem que dar um tiro aqui? Ah A gente pode examinar Então vamos lá Tá Barrett Is Right On the plate Tá Hey Heath Reads Tá escrito Anthony Belford Tá escrito Se tivesse um botão Se tivesse um botão Alguma coisa Seria mais fácil Né Shiro Soneda Ok Ah é Tá Então Sobrancelha Cabelo Barba Sobrancelha 2 3 2 4 1 3 2 2 2 4 1 3 Aprende Pentelinho Sim Que tal isso Nós ganhamos Nós ganhamos Você tá um pouco Excitada Por ter Ganhado Uma Pequena criança Vai 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 Chora pra tua mãe Pentelinho Beleza Consegui uma porra Da chave Temos toda essa volta E com isso A gente pode ir pro Pro metrô Nós não sabemos isso Essa chave pode ser A tranca de um bicicleta Ou algo do tipo Então o que eu faço? Eu não sei nem como andar de bicicleta Meu Deus Não 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 era isso que eu queria dizer Tá tudo bem Vamos se apressar E tentar Isso Eu já tô De um saco cheio Desse hospital Sim você está certa Nós também Estamos de saco cheio Desse hospital Tudo que a gente precisa fazer É voltar pro metrô Parece que a gente tá Ficando um pouco positivo Ok né Pô também Depois de tanto tempo Enrolando Hora do tutorial Me deixe Introduzir Outra maneira De usar o Detect Se você achar Uns brilhinhos Tente usar o Detect Tá E você Vai ver algumas coisas As crianças Tem 5 Sparks Ah Tipo uns negocinhos Colecionáveis Tem 5 em cada capítulo Seria suma divertido Tentar coletar Todos eles Certo? Ah E as crianças Legais Farão isso Tá Uau As crianças Botaram luzinhas Caralho Nossa Meu Deus Meu Deus Que susto Meu Deus Tá Parece que tem um atalho Um atalho por aqui Isso é bom Não era bem esperado Ei Tem outra máquina Deve ser muito super popular Nessa cidade Mais um monocuman Vamos começar o gamezinho Tá Destrua todos eles Com uma explosão Como é que eu vou fazer isso? Tá Primeiro eu tenho que Tirar o carro de lá E fazer todo mundo Chegar perto do Homem Bomba Tem que deixar o rei do alarme Ali passar Olha o rei do alarme Lá E da puta Ok Tá Acho que agora A gente não fez bem O negócio certo Mas consegui Ganhei até um Congratulation Fiz tudo errado Mas Thanks Valeu cara O jogo Tá bom Opa Obrigado Quero munição Beleza Explode a parede Aí pra nós Obrigado Bom Conseguimos um atalho Pra chegar mais perto Do metrô Nós estávamos aqui Antes Tá Vamos lá É pra lá Que a gente tem que ir Ah é por aqui Tá Isso é bem útil Né mano A gente saber Às vezes os atalhozinhos Lá está o metrô Tudo bem Estamos prosseguindo Ok É Vamos salvar Porque a gente não sabe O que a gente vai encontrar Mais pra frente Pegar o marreco Aqui o marreco do save Ontem tem uma lojinha Já falo contigo Desgraçado Olá Posso comprar habilidades Aqui Ah que legal Quantos monocoins Eu tenho Ah eu acho que eu tenho 700 É que a minha É que a minha câmera Tá bem na frente Ok Tá É Vamos Não sei se eu vou comprar Alguma coisa Pra Dinosauridio Não tem dinheiro Suficiente Tá De nada De nada É bom Sempre vamos fazer Negócio Com uma criança Passar perna Peguei vida Vamos Vamos ver Aqui as nossas habilidades Que é bom A gente ver As habilidades Olha só Electric Tá Balas da verdade Ah Tá bom O que que a gente É energética Grande A gente pode aumentar Aqui no Swift Vamos deixar Energetic Também Tá E dance Vamos botar Swift Ah não Não vou equipar Swift Deixa Swift Porque Swift Tá na bala principal Oi Você tá bem? Não é possível Impossível 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 Uma criança Usando um monstro Como aqueles Um monstro Como aquele Não deveria existir Um monstro Como aquele Isso é impossível Vocês duas Vocês não são crianças Certo? Não Nós não somos Nós estamos sendo Caçados pelas crianças Eu entendo Mesmo vocês Continuam jovens Parece que Todos nós estamos Com falta de sorte Eu não queria dizer Uma fofoca Mas O que você quer dizer Como monstro? Me desculpe Me desculpe Eu estou apenas Dizendo Alto Que eu não posso Nossa A mulher está Surtada Se você não pode dizer Se você não pode dizer Está tudo bem Me desculpe Me desculpe Me desculpe A mulher está Surtada Eu disse Que está tudo Bem Me desculpe Me desculpe Me desculpe Por favor Não me mate A mulher está Traumatizada O que poderia Quebrar Um adulto Assim Me desculpe Me desculpe A mulher está Surtada Fica assurtadinha E vê se não morre Tá bom Vambora Certo A gente vai tentar Abrir isso Com aquela chave E se não O cachar Eu estou tão nervosa Tadinho Deu boa Sim Toco Funcionou Está aberto Eu consigo perceber isso Toco Vamos abrir A grade Me dê uma mão Eu acho Que eu não tenho Escolha Certo Já estou Meio que arrastada Se a gente Descer essas escadas A gente vai pro A gente vai pro Metrô Nós estamos salvas Certo Você não pode ter certeza A gente deve Provavelmente a gente Pode estar correndo Pro perigo Ao invés Bom A gente não deve ir agora? Eu não sei Se você disse que é melhor Não ir Então eu vou acreditar em você Mas a gente veio Por todo esse caminho E nós não temos Planos melhores Para escapar agora Então indeciso Certo Eu vou Nós vamos por esse caminho Eu decidi Então agora Apenas faça o que eu vou fazer Faça o que eu vou dizer Feliz? Ok Vamos descer o metrô Caraca mano Metrô gigantesco Lá embaixo Tem as camadas Isso aqui está parecendo Uma creche Vamos ver o que tem aqui Porque está tão escuro Eu disse que eu tenho medo Do escuro Está tudo bem Não está tão escuro Está um breu Tem alguém aí Liga a luz O que é isso? Vocês acharam que poderia escapar Eu estava vindo Ah Primeiro palhaço Eu sou o grande guerreiro Eu sou o grande guerreiro Dos guerreiros da esperança Fodeu Eu não vou deixar você escapar Demônios O que diabos? O que diabos? O que tem com esse Pentelho imbecil? É ele Uma das crianças que colocou a pulseira em Um deles? Não me trate como qualquer um Eu sou o líder dos guerreiros da esperança Eu não sou como esses adultos Que se chamam de líderes Mas se escondem como cobrados Eu não sou como esses adultos Os quais se chamam de líderes Mas se escondem como covardes Os líderes mais bravos Eles ficam na frente De pé Bravos Na linha de frente Esse é um verdadeiro herói Lord Masaru Daimon Isso é muito legal né Eu pareci muito legal agora né Que pequeno narcisista ingrato Esses pentelhos sempre Mostram que estão chegando Quando o líder de todo o grupo Aparecer assim Ei você ficou louca né De ver o líder de todo o grupo Aparecer assim né Você tá com medo certo? Patético Como eu sempre disse Garotas jovens estúpidas Sem no winners Eu não sei o que é winners São totalmente covardes Ele disse winner E apenas cuspiu Winner como assim Que indecente Irrepreensível Grande estúpido Winner Você não precisa ficar repetindo estuco Certo Preparem-se demônios Mesmo se vocês mostarem Como se fosse um cachorrinho Pedido por piedade Vocês vão ter eles agora Prepare-se para o que? Isso não é óbvio Esse é o quileseu E eu vou matar vocês irmão Tipo É um coliseu Tá ligado? Só que é quileseu Com a piadinha de morte Morte Desculpe CJ Você não pode dizer isso Não tem nada como um quileseu O que? É pronunciado coliseu O que acontece na antiga Roma Caraca Toco Agindo tão legal Assim E não sabe nem como pronunciar Você é realmente uma criança Eu sabia isso Eu estava apenas Uma piada de um herói especial Se sua demônio é bocaruda O que é esse demônio em primeiro lugar? Isso melhor não ser sobre nós O que é esse demônio em primeiro lugar? É melhor que não seja a gente Não é apenas a gente Ele está falando de todos os adultos em geral? E é isso mesmo Vocês adultos são demônios Vocês são nossos inimigos Inimigos das crianças Isso é porque eu e os guerreiros da esperança Na esperança Na esperança nós vamos caçar A cada um de vocês Até não sobrar ninguém Então a gente vai fazer um paraíso Só para crianças nessa cidade Só uns pentelhada lá né Nunca lavar uma louça Porra essa mano O que é isso? O que você não pode dizer É para eles olhar? Esses são os demônios Que a gente caçou O que tal sobre isso? Não é demais? Isso é como se fosse Um trilhão de Brazilian Points Brazilian Points é pontos brasileiros? Amaru Você não pode olhar Tudo que você fazer não olhe Oh meu Deus Eu disse para você não olhar Porque eles nos deram nosso aniversário E nos criaram E eles pensam que podem nos controlar totalmente Como herói Eu cacei eles E deixei todos irem livres É a revolução das crianças né Agora agora Não agradecem tanto ainda Eu apenas fiz o que todo líder deveria ter feito Como você pode ter feito isso? Vocês sabem que um dia vocês vão ser adultos também, certo? Eu não vou me tornar um adulto Meu Deus O moleque burro do caralho Puta que pariu Eu fiz uma promessa Com os guerreiros da esperança Eu fiz uma promessa Com a monaca Se eu vou me tornar Um sujo Feitido Feio Demônio Nojento Eu prefiro morrer Como uma criança Você entende? Você pode ouvir Todo mundo me ama Todo mundo me ama Eles me apreciam Porque eu sou o herói delas Se eu caçar cada demônio Então ninguém mais precisará ter medo Eles não terão medo da violência e da dor Nós não temos que ter medo Caralho, mano Eu não terei medo Eu não estou com medo de tudo Caralho, mano Pesado isso aqui, hein Eu não preciso ter medo da escuridão Da dor E do cheiro de álcool Não mais Será que ele apanhava do pai ou da mãe alcoólatra? Não mais Não mais Não importa o quanto você me bata Eu não terei mais medo Você me entende? Não terei medo O que é isso? É isso, é estranho É isso, é estranho Para Eu disse pra parar Eu não estou com medo Não tenho medo Não tenho medo Eu sou um herói Um herói não tem medo de nada Ele não tem medo de nada Para Está batendo o braço Para com isso Ele tentando controlar o medo Quase quebrando o braço no chão Fudeu Finalmente me escutou O braço dele é escurão, mano Pare com isso Por favor, pare Nós não somos demônios A gente não vai fazer nada com vocês Por favor Essas crianças são completamente insanas É, tentar conversar com elas não vai ajudar em nada Eles não respeitam a vida e a morte Mas Eles estão Verando a insanidade, né Vocês parecem que tem grandes corpos Talvez vocês não sejam verdadeiros demônios ainda Mas vocês são quase demônios Vocês serão como os demônios, eu posso dizer E é por isso que eu tenho que derrotar vocês agora Antes que vocês se tornem um E é por isso que eu tenho que derrotar vocês E é por isso que eu tenho que derrotar vocês Eu não sei que eles tinham robôs Olhe-me, todos O líder dos guerreiros da esperança Eu vou derrotar esses demônios sem tempo Eu vou derrotar essas meninas Acho que a gente vai ter que lutar, né Mano, obviamente Puta que impassu, velho Ferrou Olha a braba, né, mano Ok, mano Será que eu tenho que dar Um ponto fraco Ah, é o peito O peito é o ponto fraco Eu tenho que dar um tiro lá Nossa, a Toco tomou um tapa Tomou um tiro no peito Toco, sai daí É só dar um tiro no peito Na teta Movimento especial Caralho, mano Tomei um tapo Eu não quero morrer Então a gente não tem escolha A não ser lutar Meu Deus, mano Só se faz idiota Beleza O ponto fraco se abriu O que é isso? Onde você pegou isso? Meu Deus Eu sou o herói Pare com isso Eu sou o herói Demônios devem morrer Meu Deus Estou prendendo minhas balas nisso Mas é um boss, né Ui, a Toco tomou na cabeça Meu Deus Tomei de novo Puta que pariu Foge, foge, foge Abre a teta Abre a teta Abre a teta Agora eu estou brava Detonamos Rapaziada, batemos no moleque Abre a teta Tempo Abre a teta Para queiri? 이거 é para o ficar Abre a teta 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 O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nada, esqueça. Agora é a nossa chance de cair fora daqui. Sim, sim, você está certa. Vamos embora. Mano, é tipo um punishment time. Vocês viram? Cara. É por aqui que eu tenho que sair? É para ter certeza. Mano, é tipo um punishment time mesmo. Tipo, hora da punição. Que nem no Danganronpa. Caralho, mano. Os monokuma levaram o moleque para o inferno, velho. Eu acho que foi por um tempo. Toko, o que aconteceu? Você está machucada? Mesmo que eu conheci um dos líderes, eu não consegui tirar nenhuma informação dele. Onde o Master Byaku já está e sobre aquela pessoa também. Aquela pessoa? Eu não sou boa. Eu sou uma garota que é idiota. Apenas lixo. Uma peça descartável. Não, não, você não é isso. Ei, você não é um lixo ruim. Nem feia também. Eu não disse feia. Você não precisa esfregar isso na minha cara, né? Desculpe, isso foi meio que o calor do momento. Depois que a gente foi isso, esses espantelhos provavelmente estão torturando o Master Byakuya. E ficando com ele. Pensando nele. Meu Deus, gente. Ai, esses momentos. Puta que pariu. Eu não tenho nada a ver com isso, mães, que estão escutando esse vídeo. Pensado masoquismo pegando. Eu não vou desistir. Ela está acabei de me salvar agora mesmo. Ela vai me salvar. Eu acredito em ela. Eu acredito nela. Aqui diz, né? Atenção, fantasia da Toko. Eu acredito na Toko Fukawa. Eu acredito na Toko Fukawa. Isso é ruim. Isso é realmente ruim. Isso é realmente ruim. De qualquer forma. Onde a gente vai a partir daqui? O metrô está trancado como uma armadilha. Onde a gente pode mais ir? Para de perguntar tudo nesse tempo e você não usa... Em vez de me perguntar toda hora, porque você não usa o cérebro. Mas... Bom, eu acho que você é melhor do que estava antes. Pelo menos agora você quer sobreviver. Apenas fique focada e preste atenção à sua volta. O metrô? O que é isso? Se eu lembrasse certo... Esse lugar estava trancado, certo? Por alguma razão... Parece que o caminho foi liberado. Depois que a gente lutou com aquele pentelho. Então a gente pode ir para o telhado dali. Ou para o metrô dali. Você realmente aprendeu essa aprendizada? Pense um pouco. Isso não é um pouco conveniente? Isso é apenas uma coincidência? Então você é a garota mais sortuda no planeta. Então... Você pensa que é uma armadilha isso também? Mas se você pensar nisso... Alguma coisa... Obviamente que é uma armadilha não seria uma armadilha, certo? O que está rolando dentro do teu cérebro? Se você dizer que é melhor não ir, a gente não vai. Mas... Não é como se eu estivesse dizendo para você não fazer isso. Não tem nenhum caminho para a gente ir de qualquer forma. Apenas estou dizendo para você... Para se preparar. Que provavelmente pode ser uma armadilha. Me preparar? Ok, entendi. Eu espero que tenha luz lá embaixo. Porque se não tiver luz lá, a gente vai dar a meia volta. Eita, é um monocuma todo branco? C! Eu fiz tudo isso para ter um C! O que? Ah, só porque eu não peguei os colecionáveis. Caraca! Que colecionável, mano. O que é isso, cara? Por que está passando isso de novo, mano? Não quero ver isso, não. Bom, você fez muito bem para uma porquinha, eu acho. Mas isso é um pouco estranho. Por que você não se matou ainda, porquinha? Por que você não quer morrer de constrangimento? Chorando por amor no inferno. Adoro o nome dos capítulos, é muito digno. Continua. Cara? Gente, que episódio foi esse, mano? Você quer salvar o seu progresso? Claro. Vamos salvar o nosso progresso, mano. Porque eu não estou entendendo nada. Meu Deus, mano. A lenda da revolução. Espera aí, espera aí. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Dengarum. Para another episode. Demos um pau no moleque. Já matamos um, né? Matamos não. A gente derrotou o robô. Quem matou foram os monokumas. Porque a gente não bate em criança. Mas que dá vontade, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que você achou. Um abraço para o Lusquete. Valeu e falou!